O Cine Teatro Loutano celebrou o Dia Mundial do Teatro no passado sábado. Mesmo de salas fechadas, o município assinalou esta data com o testemunho de quatro associações locais. Para nós, de facto, o teatro e todas as outras artes deviam ter todos os dias como essenciais e não apenas um. De qualquer forma, dando-nos esta oportunidade, nós queremos marcar este dia não como o Dia Mundial do Teatro, mas como o Dia Mundial da Resistência. É uma emoção muito grande. Não têm sido momentos fáceis para ninguém, para toda a gente que está envolvida nos espetáculos. Porque nós, atores, que somos quem normalmente é visto, de quem normalmente se nota a presença, sentimos emocionalmente tudo isto que estamos a viver e a falta das salas e dos espetáculos. De qualquer maneira, não paramos de criar. Estamos à prova todos os dias, ou os músicos pedem um long-core da música, toca aquela, toca aquela, canta aquela. Aos atores, às estruturas de teatro, aos comediantes, pede-se uma piada nova, uma cena nova, um acontecimento novo e isso cansa. Isso cansa. E às vezes já estive cansado, já preferi ser chefe de culinária, já preferi ser outra coisa qualquer, mas fica difícil. São as relações de amor-órdia. Eu, racionalmente, já tentei escolher um emprego normal e não consegui, porque não me adapto. Eu chamo-lhe uma maldição porque é muito intenso, a todos os níveis, físico, psicológico, emocional. Apanhamos grandes tareias, grandes, grandes, grandes tareias. E parece absolutamente irracional continuarmos a fazer isto, mas continuamos. Há qualquer coisa que, pronto, eu não me considero uma artista, mas isto está dentro de mim, penso que desde sempre, que ainda só ando nisto porque ainda não encontrei a resposta. E porque, precisamente, por haver esta ânsia e esta incógnita que não me deixa aquietar e descansar, digamos assim, faz-me continuar a querer procurar esse sentido, o que é que é o teatro para mim. Se bem que, obviamente, para mim é o tudo. É o meu trabalho, é a minha vida, é aquilo que eu sei fazer, mas é aquilo que eu quero dar aos outros, se é que me faço entender. Mas, sim, se algum dia eu conseguir perceber exatamente o que é que é o teatro para mim, se calhar já vou estar muito, muito, muito velhinha. A partir do momento em que na minha vida percebi que eu estou cá para ter prazer na vida e que a vida, de facto, pode ser mais fácil, ou pelo menos eu, da minha parte, facilitá-la, é então fazer algo que amo e é uma adrenalina incrível. Estes momentos antes, esta performance é muito interessante por causa disso, porque aquelas duas horas que antecedem o início do espetáculo, sou a rever a vida toda, o porquê que está a fazer, porque os nervos, de facto, assaltam de uma maneira, mas é isso que mantém a chama da vida viva. O Dia Mundial do Teatro, criado pelo Instituto Internacional do Teatro, tem como objetivo a promoção direta das artes de palco e decorre este ano sob o paradigma da resistência à pandemia, sublinhando assim a coragem de todos os profissionais. O espetáculo vai começar. O Dia Mundial do Teatro